Essa aqui também tem muita moda de viola. O que é moda de viola? Toda moda de viola autêntica é uma história que tem começo, meio e fim. Aquela que eu cantei, a história do Ferreirinho, tem tantas outras. E o Moreno e Moreninho era uma dupla que eles contavam sempre muita história. Tem mais uma deles também que é uma história que tem uma história. A professora e o vagabundo. Quem vê aquele moço mal vestido, servindo de palhaço a molecada. Não sabia que no tempo de mocinho, ele tinha uma bela sua amada. Essa moça era sua professora, que todo dia ensinava a lição. Ele aprendia tudo, estudo com carinho, mas a ela entregava o coração. Declarou o seu amor à professora, como mestra ela fez a explicação. Dizendo que ele era uma criança, que não devia ter com ela essa intenção. Esse aluno não voltou mais na escola, desiludido pelo amor de sua bela. Com giz que levava para casa, escrevia na calçada o nome dela. Ficou boêmio pelas ruas da cidade, desprezando a sua rica juventude. Cabelo grande, mão vestido em bemerrão, pouco a pouco foi perdendo a saúde. Certo dia encontraram ele morto, e o resto do veneno que bebeu. A giz na calçada estava escrito, que sua mestra mudou o destino seu. O som da viola apareceu bem dessa vez na gravação. Seu doutor me dá licença, pra minha história contar. Se hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo, vando, gostava de campear. Todo dia eu avoiova na porteira do curraeia. Hema da estrela, ô boi fubá. Eu sou vinho do nordeste, não nego meu natural Mas uma seca medonda me traz eu de lá pra cá Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar Minha linda vaca estrela, no meu belo boi fubá Quando era de tardinha eu começava a boiar Ei, vaca estrela, boi fubá Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no campo para o gado sustentar O sertão se estumicou, fez o aço dissecar Moleu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá Com saudade do nordeste, nunca mais pude a boiar Ei, vaca estrela, boi fubá Longe nas terras do sul, longe do tolão natal Quando vejo em minha frente, uma boiada a passar As águas cobriam o sol, começo logo a chorar Me lembro da vaca estrela, me lembro meu boi fubá Com saudade do nordeste, nunca mais pude a boiar Ei, vaca estrela, boi fubá Ei, vaca estrela, boi fubá E aí, vaca estrela, boi fubá Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua, estavam quase apagadas Fiquei horas recordando, da nossa vida passada O tempo do nosso amor, que se acabou tudo em nada A sua casinha triste, que estava toda fechada E no varal do alpendre, com as roupas penduradas Conheci no meio delas, sua blusa amarelada Aumentou minha saudade, e da vida amargurada No tempo que nós se amava, eu fiz longas caminhadas Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto, tinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinada Você se casou com outro, eu segui minha jornada Deixei você me acenando, lá na curva da estrada Adeus, cabocla faceira, rosa branca, perfumada É coisa de muito tempo, pra vocês eu vou contar Certa vez um camponês, portão pau de tambará Fez a imagem de um juda, muito feio, sem igual Pra esplantar os passarinhos, pois o juda vai gozar Seu filho de oito anos, que gostava de brincar Pois apelido no juda, de manete e biçã Mais um dia deu enchente e levou o juda de lá Foi descendo o rio abaixo, muito longe foi parar Mas depois de muito tempo, os pescadores foram achar O juda numa lagoa, na beira de um capuzá Pensaram que era um santo, perto daquele lugar Construíram uma capela, e pôs o juda no altar E a notícia do santo, fez o povo arborostar Começou, virou Maria, na capela pra rezar E o juda fez milagre, fez muita gente sarar Cego viu a luz do dia, aleijado tornou o andar E o filho do camponês, vejam só que foi se dar Ficou mudo, de repente, não podia mais falar Seu pai fez uma promessa, prometeu e foi levar O menino na capela, pediu pro santo curar Chegando lá na capela, o menino pegou caçoar Vocês são ignorantes, ainda querem me enganar Esse cara eu já conheço, eu aqui vim pra contar Que esse santo não é santo, é o mané de virissá Você já tinha visto isso aí? Não Não, não, não Bota do moreno e moreninha Aqui é pra resgatar, viu Isso consegue Você nunca viu Por isso que você tem que correr atrás Pra deixar acabar, essas histórias tem que ficar Mostrar pra juventude Som Vamos lá.